Maria TV Canção Nova traz até você a Santa Missa da Solenidade de Maria Mãe de Deus Presidida por Papa Francisco, direto do Vaticano Unidos, vamos acolher o ano de 2016 com muita alegria Sob a proteção de Maria Santíssima Aquela que deu a luz ao Rei que governa o céu e a terra Acompanhe, 1º de Janeiro, às 7 da manhã